Todos os dias, inclusive aos domingos, a Sucesso está esperando você para presentear com um bom gosto agora no final do ano. Olha, a coleção em ouro está um arraso, né? Isso, nós temos por R$29,90 brincos, tá? Brincos de argola, corrente compigente, pulseira, tá? Tudo por R$29,90. Tudo isso que a gente está vendo por R$29,90. E aí você presente quem você mais ama. A forma de pagamento? Olha, 30, 60 dias, pode ser às vezes até 90 dias, dependendo do que você está comprando, tá? E aceitam todos os cartões. Garantia permanente. Mais um exemplo. Por R$36,90, solitárias de brilhante, gargantilha compigente ou a famosa gargantilha setielos. Tudo isso para você presentear quem você mais ama. Gente, a Sucesso é fabricante, tem preço especial, a garantia eles também podem dar. E aí você que está revendendo, pode aproveitar ainda no final do ano, né? Isso mesmo. Como é que faz para entrar no atacado? Só dá espécie R$35,00. Tudo isso você encontra em vários endereços. Por exemplo, aqui na Lapa, Rua Albion, número 50. O telefone 383145. Loja de Santo Amaro. 55239696. Santo André. 44388266. Também no Tatuapé. 2949988. E no centro? 2328182. Todos os dias, esperando você. Sucesso!